Bem-vindos a mais um episódio das conversas de elite, desta vez com José Machado, vice-campeão europeu de MMA. Com apenas 19 anos já está a dar cartas, ou na altura já estava a dar cartas e continua agora já com outros desafios, porque agora já são 22. Continua a dar cartas e com metas para alcançar em breve. Sem dúvida. Olha, David, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um bocadinho sobre a minha jornada e sobre a minha carreira e os meus objetivos. E sim, claro, eu fico vice-campeão europeu e este ano vou ser campeão europeu e campeão do mundo. Essa é a mentalidade e é por isso que eu trabalho todos os dias, por isso vamos a isso. Então, para além do futuro promissor que se vê em ti, começa logo por essa parte do mindset, não é? O mindset é tudo. Nós ao falarmos, tu estás sempre muito com essa ideia, eu vou e vou para dar o meu melhor, vou para vencer, vou para ganhar. Eu acho que se não formos com o objetivo de irmos para ganhar, de irmos com tudo, acho que não vale a pena ir 50%. Já pensei isso. Antes eu pensava que, ah, e se o EMA não der, uma opção B, uma opção C, o que é que posso fazer extra? E depois percebi que esse caminho por aí, nunca vou chegar lá. Se quer ser o melhor do mundo, tenho que me dedicar a 100%. Tenho que acreditar que sou o melhor do mundo e eu acho que essa parte é muito importante, o acreditar, que é o mindset que estamos a falar. E trabalhar com esse pensamento. Não pode ser só acreditar e as coisas vão aparecer. Só o mindset não chega, depois a parte do trabalho, claro, mas o acreditar é o muito importante, é muito importante mesmo. E senti isso muito nestes últimos campeonatos que fiz, que foi a diferença das minhas performances, foi no eu acreditar que sou capaz de estar ali, de lutar com os melhores do mundo e de ser o melhor do mundo. E isto significa visualizar. Visualizar, exatamente. Veste naquele papel várias vezes. Exatamente, exatamente. Sim, a visualização, a visualização não só do combate em si, de me levantar em mão e da... Não gosto de visualizar o combate inteiro, mas gosto de visualizar partes importantes, tanto partes em que estou com dificuldades, porque nem sempre as coisas correm sempre bem, tanto na vida como no desporto, e por isso há sempre partes complicadas que temos que ultrapassar. E depois visualizo-me sempre no final a ganhar e a ser campeão. E vou sempre com esse objetivo em mente, nunca vou para menos do que dar uma melhor e do que ganhar. Zé, e conta-me um bocadinho aqui do teu percurso. Como é que chegámos até este momento atual onde te vês a disputar entre os melhores o campeonato do mundo da MMA? Então, eu comecei no taekwondo aos 9 anos, os colegas estavam no primeiro ciclo e uma brincadeira, estava lá, futebol, não sei o que, eu jogava futsal na altura, e perguntaram-me se eu queria fazer taekwondo, e pá, eu aceitei fazer taekwondo, comecei a fazer taekwondo e vi que até tinha jeito para a coisa, mas nunca competi no taekwondo, cheguei a faixa a cinturão preto, por isso o segundo dano, sou o segundo dano de taekwondo, saí do taekwondo aos 16 anos mais ou menos, mas foi sempre uma de me divertir, de brincar, mas o taekwondo deu-me uma grande base, e tenho que agradecer muito ao meu mestre, Rui Santos, onde treinei no Samuco, pá, que deu-me uma base muito boa para depois o resto de tudo que veio a seguir. Depois do taekwondo, comecei a fazer, 7 anos no fundo, depois do taekwondo, decidi, pá, achava o que é que eu sentia, sentia que era cinturão negro taekwondo, mas que, pá, faltava qualquer coisa, eu sentia que não era, se me acontecesse alguma coisa na rua, se calhar não era capaz de me defender, ou, nessa altura tinha esse pensamento, pá, não sei se sou capaz, também era mais novo, mas, pá, não sentia uma segurança, é cinturão negro taekwondo, mas não tinha aquela confiança de, ok, então, pá, pensei na altura, é pá, miúdo, não, olha, vou fazer um desporto de defesa pessoal, alguma coisa assim, então juntei-me ao Kapap, e que estava ligado ao Jujutsu, o meu mestre pavia aqui no Montijo, ao Kapap e ao Jujutsu japonês, e quando comecei a fazer o Kapap, pá, percebi tanta coisa que, afinal, eu pensava que funcionava e que não funciona, comecei a perceber, e comecei a fazer o Jujutsu japonês, o Jujutsu japonês engloba muitas artes, muitas artes não, engloba muitas coisas, muitos estilos de luta, tanto luta em cima, como luta no chão, então eu depois comecei-me a envolver com o Jujutsu japonês e a perceber que era na mistura de tudo que eu gostava, mas eu quando olhava para o EMA, engraçado, olhava para o EMA e achava o EMA uma coisa muito violenta, é pá, não gostava, era muita sangue, era muita aquilo, aquilo, dois homens agarrados ali, não gostava nada, mas era porque não percebia, não percebia a técnica, não percebia a parte bonita do desporto, e depois havia aquelas coisas do trash talk, há muito no EMA, mas depois a parte a seguir do respeito, que a maioria das vezes é maior no EMA do que em muitos desportos, como o futebol e isso, que é só confusões, e enquanto no EMA não, no EMA pode haver aquele trash talk, que normalmente é para vender as lutas, mas depois é tudo a respeito, que vem das partes das artes marciais, porque as artes marciais é o quê? É respeito, é perseverança, é atual domínio, é estas coisas todas, estas coisas tão importantes das artes marciais, depois, dentro do EMA, apesar de ser um desporto de combate, é um desporto de combate que engloba várias artes marciais, e então no Jujutsu, o que eu percebi é pá, o EMA, pá, vamos experimentar, fazer Jujutsu brasileiro, comecei a fazer Jujutsu brasileiro, comecei a fazer kickboxing, comecei a fazer várias artes marciais, e percebi que era no conjunto de todas que me sentia bem, que gostava e que era feliz. É isto, isto, muitas vezes nós também começamos de uma forma, e vamos depois encontrando o nosso caminho, nem sempre acertamos logo no desporto de certo, vamos percebendo o que é que funciona melhor connosco, o que é que nos motiva mais, o que é que nos dá mais vontade de progredir, mas falaste de um assunto que foi o autodomínio, e eu gosto muito disso, porquê? É daquelas coisas que se desenvolve muito com o exercício físico, até mesmo nos desportos competitivos, queremos chegar ao alto nível, o autodomínio, mas que não se vê, é daquelas coisas que não se vê, sentes, tu sentes essa evolução interior, porque é muita parte interior, tu inicialmente vês logo na alguém que começa a fazer um desporto a parte física, a evoluir, a melhorar a condição física, mas o autodomínio que se começa a ganhar sobre o próprio corpo, com a resiliência, o aguentar-se a dor, a disciplina, o foco de determinação, cair, levantar, continuar, isso é poderoso na nossa vida, no desporto e no resto. Como é que tu desenvolves essa parte? Eu acho que o autodomínio tem muito, pá, é uma coisa que te vai, por exemplo, no taekwondo, é um dos cinco princípios do taekwondo, que te vai ser tanto transmitido pelo teu mestre, pá, ao longo do tempo, mas eu sinceramente acho que é na experiência. No autodomínio que estás a falar de esse controle do nosso corpo, essa gestão, essa resiliência, são de coisas que eu acho que vêm com a experiência de não desistir, de perseverança, de continuares. Pá, eu nos combate, o que eu sinto é que tenho cada vez mais, tenho tido mais controle no meu corpo, mais autodomínio, sei o que tenho que fazer. Pá, isso vem tudo com a experiência, com mais competição, mas pode não ser só competição, pode ser mais treinos. Acho que é tudo, é dedicação. Acho que quanto mais houver dedicação, ao mesmo tempo as outras coisas, a perseverança, está tudo interligado, não é? Por isso o controle do nosso corpo, e depois também tem a ver com outra coisa, que é a interiorização, é a parte mental, o mindset que está ligado a isto tudo, que eu acho que é o mais importante. No fundo é o mais importante para haver este autocontrole, este autoconhecimento do nosso corpo e da nossa maneira de estar e de competir e do que seja. Sabes que uma coisa que eu também comecei a fazer muito cedo foi o desporto de competição. E nós começamos a ver-nos vinculados a rotinas para conseguimos chegar a objetivos. Para chegarmos ao topo, para estarmos entre os melhores, temos que ter um desempenho diferente da maioria das pessoas da nossa idade. Tu eres novo, tens 22 anos atualmente, com 19 anos já eras vice-campeão europeu. Ou seja, que rotinas é que tu fazes de diferente? E como é que isto é visto com o teu grupo de amigos? Ou pessoas mais próximas? É assim, como é óbvio, nem sempre é fácil. Temos que abdicar às vezes de estar com um pouco a família, com os amigos, com a namorada. Não é nada fácil, mas faz parte do desporto e do objetivo. Se o teu objetivo é aquele, se é o teu sonho, se é estas coisas todas, consegues gerir e consegues estar, não é que tens que retirar completamente e dedicar-te a 100% daquilo. Eu até acho que faz bem de vez em quando. Esparcemos um bocadinho e é ótimo estar com as pessoas de quem gostamos. Aquelas pessoas que dizem ah, não, não tenho que estar 100% focado e não posso estar com a família, não posso ter amigos, não posso sair à noite. Eu acho que isso também nem faz bem porque aquele foco, aquela pressão toda sempre naquilo e não temos tempo para nós próprios, para pensarmos, até tempo para nós próprios, para refletirmos. Nem precisa ser só com a família, com os amigos. Eu acho que é muito importante. Mas claro que são sacrifícios que fazemos não é como... não se sai com os meus amigos, como é óbvio, quase não se sai. Mas também, porque também eu sinto que no meu caso foi uma coisa que eu nunca tive muito interesse, nem nunca... Pá, gostar com os meus amigos, mas não sou muito de sair à noite, de beber copos, não sei o quê. Pá, posso ir um dia comigo meu sair, vamos ali a um café, um café, falar um bocadinho, mas nunca fui de passar aquelas noitadas. Pá, por acaso tive sorte e não tenho esse... não tive que fazer esse sacrifício tanto. Mas tenho que fazer outros sacrifícios. Pá, porque a rotina, de manhã treinar, o descanso, comer, pá, dar treino, a seguir dar treino, vou... vou estar com a minha namorada um bocadinho. Pá, não... os amigos, a família, é isso, é sempre sacrifícios que fazemos, mas é porque é sempre um bem maior, é sempre um objetivo maior que é ser o melhor, como é óbvio, e ser o melhor. É preciso isto, estes pilares são muito importantes, por isso a família, os amigos, na verdade, não podem ser excluídos, são muito importantes, mas sabemos que temos objetivos que têm que ser cumpridos e temos disciplina, temos que ter disciplina para saber que temos que cumprir esses prazos, esses treinos, o que seja, pá, e se tivemos que sacrificar um pouco de tempo de família, um pouco de tempo de... por exemplo, agora tive a competição, o campeonato do mundo foi agora em janeiro, tive o natal, tive a passagem de ano, essas coisas todas em que as pessoas gostam de comer, festejar, estar com a família, não sei o quê, pá, e foi a altura em que eu tive que estar, comia, tive que estar na ceia de natal e a seguir da ceia de natal fui, peguei em mim, fui correr, não tive com a família, no passagem de ano não tive, tive em casa, porque nem me queria estar a dar... porque a dificuldade de estar a fazer dieta para bater um peso e ver a mesa cheia de comida e de bebida e não sei o quê... É preferível afastar-te das tentações, eu prefiro, eu prefiro, há quem, esse cara, pago vai, que tem capacidade para aguentar, mas eu prefiro afastar-me um bocadinho e estar na minha do que... Porque assim, as pessoas que vão às suas redes sociais, eu tenho a certeza que muitos jovens, e não te falamos disso, e não só, mas que te seguem, vem a condição que tu te consegues manter com regularidade, manteste uma boa condição o ano todo, manteste seco, condicionado, isto te permite, conseguiste ter um desempenho diferente nos treinos, a tua performance e estás logo ali num ponto que até a nível de competição manteste-te dentro da tua categoria. Mas muitas vezes as pessoas pensam que isto é a genética que faz o trabalho todo por si, não é? É a genética. E não vem esta parte que tu se for preciso numa passagem de ano abdicas do normal evento da passagem de ano, mesa cheia de comida, porque queres manter o teu equilíbrio para a competição em si. Ok, desfortaste do Natal mas na passagem de ano já não esticaste, tinhas uma prova próxima. Ou seja, crias uma rotina e alguns hábitos abdicas de algumas coisas que se calhar a maior parte das pessoas não abdicaria para conseguir estar na condição em que tu estás o ano todo, digamos assim. E na tua rotina? Como é que tu vês isto na tua rotina? Falaste-me que acordas de manhã para ir treinar. Normalmente, qual é a hora que acordas? Qual é que costuma ser o teu pequeno almoço? Como é que costuma funcionar aqui a tua estrutura diária? É assim, pronto, apesar de tudo o meu maior problema e a minha maior dificuldade é sempre foi sempre a comida. Por isso a comida eu pensei que cuidava dizer isso que prefiro afastar-me. Gostaste-te bem bem? Gosto-te bem bem. Gosto-te bem bem e tanto que agora estou a tentar controlar mais isso mas oscilava muito de peso por isso e que não é uma coisa nós temos que bater um peso temos que botar um peso mas nunca estamos nesse peso o peso em que o atleta luta nunca é o peso em que ele está no aumento só está-se um bocadinho mais acima e depois pronto. Só que eu andava a oscilar muito apesar de estar em forma ficar bem porque não aumentava não ficava fora de forma gordo mas aumentava um bocadinho a mais do que era suposto. Então o meu problema foi sempre a comida o estar a fazer aquela dieta durante tanto tempo e depois o que fazer depois da competição? Como é que eu aguento para não me descambar e não aumentar muito o peso? No fundo da dieta regressiva com calma e volta de alma exatamente por isso eu tenho que tentar trabalhar nessa parte porque é a parte que eu sinto mais dificuldade porque para mim treinar é o que eu gosto mais de fazer agora a parte da comida mas pronto o meu dia mais ou menos quando estou perto da competição depende de dois meses mais ou menos tem um nutricionista que me vai dando os planos as macros que vai reduzindo as macros à medida da competição vai se aproximando nunca muito nunca me vai reduzindo muito por exemplo os futebol culturistas chega uma altura em que estão num déficit calórico mesmo enorme para ficarem mesmo para o palco mas o objetivo deles não é não vão ter um esforço físico e é uma massa gorda muito muito mais baixa claro exatamente eu não preciso de tão pouca massa gorda e ao contrário eu preciso de energia eu preciso de hidratos eu preciso de energia para treinar não só para competir mas para os treinos que vou fazer porque se eu tiver um baixo nível calórico durante um mês antes da competição eu depois chego que estou a treinar não tenho função não tenho capacidade para estar a fazer os treinos de alta densidade que faço então essa gestão das calorias que vou ingerir tem que ser feita com nutricionista e tem que ser feita com bem pensada e para cada pessoa encontrar o equilíbrio então conseguis reduzir massa gorda mas mantens a energia exatamente pronto então mais ou menos acordo vai dependendo normalmente tem que sempre treinar de manhã a 10MA no barreiro por isso eu vou transportes agora com os preços da gasolina está a aumentar é o melhor por isso acordo cedo por volta das sete 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 e meia estou a bocalma um pequeno almoço quase sempre é uma papa de aveia uma papa de aveia com frutas manteiga de amendoim tem aqueles xaropes agora que há de chocolate assim só para dar um toquezinho eles sem açúcar só para dar um toquezinho pá porque pronto papa de aveia uma barra de proteína e uma barra de proteína é a meia a seguir ao treino com uma barra de proteína que é para logo a seguir ao treino pronto mesmo muitos xaropes dizem que é importante tomar uma coisa melhor era um batido mas eu como prefiro comer com uma barrinha depois o almoço o almoço tento sempre que seja bifes de peru carne magra uma coisa assim com arroz batata cozida alguma coisa e legumes lanche normalmente vou tentar buscar um bocadinho não mesmo do pequeno almoço ou vou comer outro papa de aveia ou como pão integral com queijo e fiambre queijo light e fiambre pronto e depois à noite é uma sopinha com uma fruta e um iogurte de proteína pá é mais ou menos isto dentro desta estrutura dentro desta estrutura mais ou menos e isto te permite manter ali aquele peso que tu pretendes para a prova exatamente exatamente é assim neste momento como estou aimador a pesagem normalmente é no dia da luta por isso eu tenho que chegar ao peso e tenho que estar com esse peso o peso que voltar tenho que estar com o peso não pode ser por exemplo os atletas profissionais o que é que fazem? a pesagem no dia anterior então eles perdem peso em dieta e depois mas mesmo assim ficam para aí com 5 quilos até mais ou menos 4, 5 quilos de um dia para o outro o que é que eles fazem num dia para o outro porque a pesagem é sempre num dia antes da luta as pessoas têm tempo de se reedratar o que é que eles fazem no dia antes da pesagem ou umas horas antes da pesagem eles fazem um corte de peso em água porque o nosso corpo retou-se em água cortam água falta sauna vão para a sauna ou o que seja não bebem água e facilmente perdem 2, 3, 4 quilos 5 quilos há quem perca mais mas eu acho que isso é uma provis porque é até mais perigoso do que propriamente um combate é pessoas a perderem 8 quilos de água desidratação é horrível mas pronto porque não é só perder é tu perderes e depois ganhares no espaço de um dia exatamente só que e para mim é isso é que eles perdem 8 quilos em água por exemplo há quem perca 8 quilos em água para a pesagem pesam-se e depois têm um dia para se reedratar que não conseguem como é óbvio e depois por exemplo a nossa membrana protege o cérebro é constituída por água as articulações para o risco de lesão o risco de lesão o risco de traumatismo que ainda é muito maior depois no combate porque eu não vou conseguir um dia reedratar o suficiente depois ter perdido 8 quilos de água é impossível e o efeito rebote que existe aliás isto também acontece no culturismo cada vez mais começa a haver estratégias diferentes mas antigamente era muito a desidatação extrema e depois depois de subis ao palco comias tudo o que te aparecia à frente e bebias tudo o que te aparecia à frente hoje em dia começa cada vez mais a defender-se dietas regressivas ou seja voltares com a qualidade adicionados alimentos até porque esta dieta é tão restritiva tanto tempo tudo o que tu adicionares já vai ser espetacular o teu corpo já vai conseguir cientizar aquilo muito melhor quando se pôr outro lado começa a comer de tudo destabiliza o teu metabolismo destabiliza os teus níveis de eletrólicos através da perda de água e do aumento depois logo a seguir e isto traz o efeito rebote que é o nosso corpo cria uma super compensação vai aumentar aquilo que perdeu e ainda vai aumentar mais e a malta muitas vezes com as articulações inchadas até depois voltar a estabilizar eu posso dizer isso aconteceu-me a mim aconteceu-me a mim a seguir o campeonato da Europa eu exagerei completamente tinha feito uma dieta um bocadinho até mais extrema na altura ajudou o nutricionista fiz uma parvoíça e a seguir a competição comi isto de um e o outro mesmo não sei posso dizer que comi mais de 10 mil calorias mais de 15 mil calorias à vontade uma coisa parva mas nem foi a contar pelo que eu tenho a ideia do que eu comi comi tudo que me aparecia à frente era provar isto provar aquilo fui a Roma comi tudo o que havia para comer a Roma gelados bolos tudo pizzas tudo massas só almocei três vezes uma coisa completamente e sabes como é que vais ficar tanto apetite não sei aquela coisa maluca é o corpo a tentar compensar depois de uma dieta tão restrita é normal o nosso corpo ter essa vontade agora nós temos que saber aguentar equilibrar e às vezes até precisamos de ajuda para controlar isso foi uma coisa tão maluca que eu seguir à viagem de avião a viagem ainda era um bocadinho ainda era um bocadinho eu quando ci da viagem estava com os turnozelos os turnozelos estão inchados a marca das meias uma coisa absurda e agora tive os colegas meus que aconteceu a mesma coisa foi a primeira vez que eles foram também ao campeonato do mundo aconteceu-lhes a mesma coisa e na altura rir e brincar-me com eles mas disse que eles agora têm que perceber que pronto uma coisa é de vez em quando aconteceu agora tenho que perceber que isto não é o ideal para o corpo eu agora enquanto sou novo até me desenrasco consigo perder o peso outra vez mas depois vai ser cada vez mais difícil perder o peso em dieta e depois o que acontece é que tenho uma competição faço este a seguir à competição com mais as calorias todas e aumento o peso muito depois vou estar preocupado em vez de estar-me preocupado para me preparar para a próxima competição estou preocupado em perder o peso que aumentei então estou os dois meses que estou supostamente a me preparar para lutar para a próxima competição estou preocupado em perder o peso e estes picos ao corpo não fazem nada bem por isso é isso que estavas a dizer que também os futeculturistas deviam fazer mesmo que é esta dieta regressiva acho que é muito importante é isso que cada vez começa a ser mais defendido cada vez já percebi que isto é nas duas modalidades que têm isto em comum cada vez que começa a ser mais defendido nós vamos àquele ponto de dieta e no culturismo acaba sendo uma dieta mais extrema ainda porque o que é avaliado ali é a estética e a definição face à preservação da maior massa muscular que tu conseguires por isso ainda acabas por ir a um ponto de definição mais extremo fala-se ali de percentagens de gordura entre 2% e 3% em muitos casos dos culturistas e isto no nosso corpo cria uma certa o nosso corpo vai criar certos mecanismos de sobrevivência do género o que é que me está a acontecer estou com uma massa gorda muito baixa eu quero compensar isto e começas a ficar com o apetite muito mais elevado puxa-te naturalmente mais calorias e comer mais por isso quando sai da competição também há estratégias a hidratação mas a hidratação com água começamos por beber água começamos por inserir algumas frutas inserimos pouco a pouco mais hidratos estávamos a comer 50 gramas de arroz passar para 60 ou para 70 e progressivo e quanto mais progressivo isto for feito semana após semana ou seja mantermos este trabalho a partir daí não é acabou a competição agora durante 2 ou 3 semanas não quer saber fazer isto de forma progressiva quanto mais progressivo isto é melhor se consegue preservar o trabalho que foi feito por uma competição a massa gorda baixa a massa muscular a definição corporal isto é um caminho que é preciso ter a cabeça no sítio e é preciso maturidade porque todos nós já tivemos 18, 19 anos e passamos também por pelo menos quem está neste meio e faz provas sabemos que uma coisa nós controlamos quando temos 18 anos e fazemos uma prova e depois queremos aproveitar tudo ou depois quando já temos 20, 30 começamos a ver com objetivos diferentes e que temos objetivos diferentes uma pessoa que não ah vou fazer uma competição por acaso pronto agora eu que tenho objetivos agora de competir o máximo possível não posso não posso não posso dar o luxo de aumentar o peso assim nem de fazer esse tipo de discrepâncias de calorias pá porque não vai ser produtivo agora porque já é difícil para mim agora depois tenho que perder o peso pá e daqui e depois no futuro pá o meu corpo como é óbvio não vai ser o ideal e se eu quero ser o melhor do mundo esta parte também faz parte e é onde eu tenho sempre levado mais nas orelhas de um nutricionista e de mim próprio criticar-me porque eu sou um bocadinho crítico comigo mesmo e nisto só que sou crítico mas tenho que perceber que eu acho que nós é bom nós sermos críticos connosco mas temos que não é dar desculpas mas perceber às vezes as situações em que estamos e as coisas que aconteceram o contexto exatamente e há certos contextos em que pá descambaste pronto correu mal ok agora vamos voltar a foco não ficar focalizado naquilo não ficar focalizado nas coisas que correram mal porque isso depois também leva ao mindset negativo e começarmos a autocriticar-me dizer não sou bom e sou parvo e fiz isto mal e para que eu fiz isto e não sei o que e isto depois vai afetando o resto por isso é pá olha ok errei agora vamos passar para a próxima mas a próxima já não vou errar agora vou trabalhar para melhorar e para chegar lá pensar no que se pode fazer melhor e isso é muito importante na mentalidade de um campeão no fundo teres esta capacidade e todos nós na nossa mente temos em determinadas alturas aquele pensamento que sabemos que não o queremos alimentar e é ok arrumar esse assunto passar para a frente pensar na solução e não alimentar esse tipo de pensamento e fiz aquilo e agora como é para a frente ok fiz aquilo percebi o impacto que teve no meu corpo não quero fazer isto a próxima vez vou tentar melhorar que estratégia que eu posso usar para isso ou seja procuramos sempre a solução e isso vai-nos logo só por aí fazer utilizar as energias que nós temos naquilo que realmente precisamos não dispersar energias em coisas que supérfluas coisas do passado coisas que já foram mas sim vamos nos concentrar naquilo que pode ser feito vamos nos concentrar naquilo que estamos a construir ver o passado ver o passado como uma maneira de aprendizagem para o futuro e não uma coisa de estar a pesar e que nos está a fazer puxar para trás ao contrário usar isso para nos puxar para a frente para nos empurrar para a frente para irmos mais longe exatamente falaste-me que agora o teu objetivo era fazer um maior número de competições possíveis até que ponto é que é viável para o teu corpo a nível de recuperação a nível de energia e performance fazes muitas competições qual é que é o número de competições num ano que tu podes fazer numa forma sustentável digamos assim é assim competições da EMA depende os atletas profissionais por exemplo fazem só no máximo quatro quatro cinco combates por ano e cinco combates é espaçados 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 pode haver um ou outro imagina fiz um combate e acabei o combate na primeira ronda nem uma legião nem nada até posso lutar na semana a seguir às vezes acontece mas normalmente as fazemos passados três meses até para fazerem um campo para se prepararem para o adversário a seguir não é uma coisa porque o profissional é nós estudamos contra quem é que vamos lutar durante um tempo fazemos um campo de treino específico para aquela pessoa agora amador como é um bocadinho mais do género para nós próprios ganharmos este autocontrole que estava a falar o autodomínio do nosso corpo é bom e os amadores normalmente nós não sabemos contra quem vamos lutar por exemplo eu chego ao mundial temos 30 pessoas inscritas na nossa categoria e eles fazem lá o bracket fazem lá para ver contra quem é que vamos lutar e só no dia antes de voltar é que sei contra quem é que voltar posso ver um bocadinho das lutas dele mas é só aí que vou saber o estilo e não dá para me preparar muito por isso tenho que me desenrascar e saber com o que é que tenho que impor o meu jogo não é tanto aquela coisa de estudar o jogo dele é mais impor o que eu trabalhei o que eu compreendi impor independente de quem é que seja agora faço vários combates por exemplo no mundial eu agora no mundial fiz 3 mas normalmente e se não passares e se não houver que ninguém se colusione tu podes chegar a fazer 5 combates numa semana é uma dor por isso eu logicamente é muito desgastante para o corpo como é óbvio por exemplo eu não conseguia eu não dormia e não era não dormir pelo nervosismo ou pelo stress de ir lutar era mais pela adrenalina eu acabei de lutar porque na primeira noite dormi mas depois a seguir de lutar não consegui dormir mais nenhuma vez porque a adrenalina que o meu corpo tinha estado e tudo eu estava a tentar dormir acho que foi a única vez que eu comecei a contar carneiros porque eu estava a arranjar uma maneira de conseguir dormir e não conseguia dormir porque a adrenalina tanta que houve no combate tudo é muito difícil por isso é muito desgastante para o corpo tem que haver a seguir ao mundial europeus que são estas pessoas que têm várias lutas na mesma semana tem que haver um descanso maior mas de resto o amador é um mês pode lutar até todos os meses se for preciso desde que mantenhas que há coisa do peso perto para não haver com estes picos dá para lutar todos os meses o amador é mais difícil haver lesões não há cotovelos não há joelhos à cara é mais difícil de haver cortes que é o que normalmente que te vai prejudicar mais é o que dificultar mais para fazer lutas mas vai haver sempre lesões depois também tem a ver com a maneira como cuides o teu corpo por isso a parte de por exemplo agora estou ligado a uma a ETA AMC que é uma artes marciais curativas em Benavente que tem feito medicina medicina chinesa a acupuntura ventosas coisas que te ajudem a recuperar das contraturas das micro lesões que vais criando a maioria das vezes o que eu vejo é muitas pessoas antigas das artes marciais e tu quando estás à minha idade vais ver aos 30 anos vais ver como é que tu estás com 30 anos vais ver como é que tu estás tu agora estás muito bem mas é porque és novo mas também é verdade porque eles também não cuidaram bem do corpo deles não tinham alcanço exatamente não culpa deles eles trenavam 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 mas depois não pensavam na parte do descanso e da recuperação por isso aí vem a parte do descanso vem a parte de dados com as pessoas certas que te ajudem a recuperar da melhor maneira e eu acho mais do que de ser possível haver muitas competições porque é possível competir muitas vezes durante um ano tem a ver com o descanso que fazes e o descanso que fazes durante os treinos por isso a decisão é também treinar 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 também não é muito produtivo chega um ponto em que estás a chegar a excesso de treino e aí já começa a ser o contrário às vezes menos é mais não é ficar sentado no sofá não é treinar de maneira inteligente por isso eu treino duas vezes três vezes por dia houve uma altura que eu treinava quatro vezes por dia andava todos os dias quatro vezes por dia mas sentia que não era produtivo chegava a fazer a maioria dos treinos e estava a fazer treinos para ir a 40% porque estava cansado estava durito não tinha proveito nenhum nos treinos e no que é que consiste hoje em dia esses treinos mais ou menos quanto tempo e o que é que costumas fazer eu agora faço muito menos que isso eu agora faço cerca de treino técnico neste caso da EMA tendo de focar mais no EMA porque o EMA engloba várias artes outras artes marciais ou pelo menos foi o que foi no início mas o EMA é uma coisa específica não é por exemplo o EMA tem um trabalho de grado que não tens em mais nenhuma arte marcial nenhuma arte marcial faz trabalho na parede porque mais nenhum desporto tem aquela grado que foi feita por EMA por isso o EMA tem pontos específicos e não é uma coisa que dê que tu precisas tu não podes fazer jiu-jitsu kickboxing e muay thai e decidir olha agora vou voltar voltar a EMA porque faço estas coisas todas já consigo não porque o EMA é a mistura disto tudo não é bem não é bem a mesma coisa não é uma coisa com as coisas paradas é a mistura de tudo e saber misturar é o mais importante e se tu não saberes misturar tudo se for só faço strike faço jiu-jitsu já estou bem porque precisas de saber como alternar entre uma coisa e a outra como ligar como ligar exatamente porque o jiu-jitsu não está habituado eu estou a fazer jiu-jitsu eu não estou habituado de que me batam quando estou a fazer jiu-jitsu no chão estou a fazer kickboxing não estou habituado de que me projetem que me tentem projetar ok mas eu faço as duas coisas está bem mas não faço as duas coisas misturadas depois não fazes o jiu-jitsu está a fazer jiu-jitsu está a fazer kickboxing está a fazer kickboxing então o meu treino consiste mais ou menos treino técnico da EMA de manhã e depois à tarde ou faço um treino específico de outra arte marcial ou faço um treino físico de cardio ou treino físico de força se conseguir entre um e o outro mais ou menos porque eu tento que seja mais ou menos 6 horas 7 horas de diferença entre um e o outro faço um treino de mobilidade articular que é importante para a parte também para prevenir essas lesões e essas coisas do cuidado do corpo também que é importante por isso treino de marcial de manhã treino articular assim um bocadinho a seguir à hora de almoço o que seja o quanto de 3 horas o que seja e depois ao final do dia o treino físico ou o treino de cardio o que seja que esteja dentro do meu plano nesse dia ou posso fazer outra arte marcial mas tento-me focar mais no EMA mais ou menos quanto tempo cada treino? então o treino de EMA é cerca de 1 hora e meia 2 horas o treino articular é mais ou menos 45 minutos 1 hora e depois o treino de físico o treino é 1 hora e meia também 2 horas por isso não mais do que por dia 4 5 horas não mais que isso 5 horas de treino por dia 12 quantos dias por semana? 6 dias por semana por isso só descanso só descanso um dia e eu por exemplo eu agora estava a fazer uma coisa diferente eu estava-me a focar a fazer 6 dias e descansava domingo normalmente 6 dias segunda a sábado descansava domingo e agora estou numa de fazer 3 dias de treino por isso 3 dias assim e faço um dia de descanso ativo 3 dias de treino e um dia de descanso ativo o que eu digo de descanso ativo é o dia de descanso mas não é um dia de descanso em que estou sentado não se faz sem fazer nada que vou andar a pé que vou dar uma volta que vou fazer outra coisa até posso fazer outra coisa qualquer que não tem a ver com a EMA nadar fazer natação um bocadinho fazer um estímulo diferente um estímulo diferente exatamente para o corpo e sinto que está a resultar melhor assim? pá, sinto sinto uma grande diferença e esta coisa de fazer 3 treinos e um treino de descanso 3 dias de treino porque às vezes aquela coisa de fazer até de segunda a sexta chega a sexta-feira muitos dias seguidos a treinar chega a sexta-feira e já estou muito desgastado enquanto assim 3 dias de treino um dia de descanso há sempre aquele intervalo no meio apesar de ser o mesmo se formos vivendo é 3 mais 3 6 e há um dia de descanso supostamente pela lógica vai dar o mesmo só que como faz só 3 dias de treino de seguida e depois faz um dia de descanso pelo meio corta ali um bocadinho e dá para o teu corpo recuperar por isso estes pormenores é que fazem também estão a fazer diferença esta coisa da recuperação este descanso ativo isto da parte da articular mobilidade articular este cuidado do meu corpo opa é sinto a fazer diferença e tudo conta tudo isto conta não é só treinar não é só dizer que quero não é só dizer estas coisas todas estas coisas que contam e a alimentação tudo é por isso que cada vez mais começa a haver em diversas modalidades e tens hoje em dia um exemplo muito badalado digamos assim do Cristiano Ronaldo que as pessoas com mais idade continuam no auge conseguem-se manter no auge por mais tempo porque tem todo a ciência vai evoluindo tudo isto evolui e temos é que saber tirar ao nosso favor desde a parte da massagem da recuperação corporal da nutrição porque os nutrientes certos vão fazer o teu corpo regenerar vão fazer o teu corpo manter-se saudável forte ativo por muito mais tempo o descanso o treino a priorização do treino tudo isso interligado da forma certa vai fazer magia é mesmo assim as coisas acontecerem quando nós começamos a fazer e isto tem evoluído muito esta área do exercício físico dos desportos tem evoluído muito novas técnicas áreas de nutrição tem evoluído muito suplementação cada vez se aposta mais no anti-aging isto ligado ao desporto que é aquele cuidado que tu tens hoje em dia que se calhar a malta de há 30 a 40 anos não havia tanta ferramenta nesse sentido agora temos que utilizar isso temos e podemos ficar pareces naquela ah mas antigamente isto é que resultava mas antigamente agora temos este leque de coisas que podemos utilizar e que estão com pressão cientificamente comprovadas que resultam vamos utilizar isto vamos utilizar isto vamos melhorar claro que sim culturismo antigamente sabes o que se usava frango e arroz era o frango e o arroz frango e arroz não havia mais e a clara do ovo e a clara do ovo era muito básica a dieta hoje em dia tu não vês nenhum culturista topo que não tenha ok tem o frango tem o arroz tem a batata tem o peixe tem o novilho tem legumes tem verduras tem peças de fruta bem inseridas na altura certa tem o mais variado possível o mais completo possível antigamente culturismo era a proteína apanhar maçã muscular hoje em dia já tens os antioxidantes vitaminas os minerais tens tudo aquilo que tu sabes que vai fazer preservar a tua saúde por muitos anos e consequentemente fazer aquela modalidade por muitos anos tu vais estudar um bocadinho sobre aqueles que estão no auge deste desporto vais ver as redes sociais vais ver o que eles fazem e todos eles têm esta perspectiva anti-aging longevidade saúde conciliar no fundo dar ao corpo tudo o que eles precisam o corpo precisa para fazerem isto por muitos anos é um bocado por aí e é daí que tem vindo esta evolução agora o que é que eu queria perceber aqui o que é que distingue o amador para o profissional como é que tu podes ascender para o campeonato profissional então o profissional esta é a mesma lógica que o boxe por exemplo o boxe tem os jogos olímpicos os jogos olímpicos do boxe são amadores os jogos olímpicos são amadores lutam com capacete por isso o que distingue o amador do profissional em termos de regras normalmente é que o amador as luvas são um bocadinho mais preenchidas as onças são diferentes enquanto o profissional são aquelas luvas que é quase parecem luvas de motoqueiro as luvas do amador têm um bocadinho um enchimento maior e depois normalmente usamos caneleiras mas por exemplo eu fui lutar agora a Inglaterra e não usei caneleiras porque as Inglaterra chamam-se mi pro então não é sem caneleiras mas as regras são as mesmas as regras de diferença é não vale no amador não vale cotovelos não vale os joelhos à cabeça e não vale cotovelos joelhos à cabeça e pronto é isso o resto é tudo igual e como é que tu podes ascender para a liga profissional? como é que eu ascendo para o profissional? é quando eu quiser basicamente eu posso ir para o profissional quando eu quiser não há nenhuma coisa que me peça de ir para o profissional não podes ter x títulos? nada profissional não tem nada a ver aqui não é uma coisa como no futebol o futebol és amador jogas até aos 8 anos depois das aqui vais jogar profissional para um clube não o EMA funciona eu posso ir profissional eu posso nem fazer nenhum combate amador e ir para o profissional diretamente há muitas pessoas que fazem cá em Portugal fazem a defesa profissional é que pagam e o teu currículo profissional em termos de número de lutas o teu cartel conta muito amador o cartel é indiferente o que interessa é competir eu para o profissional basicamente basta falar com uma organização porque há várias organizações profissionais posso ter um manager ou não posso ser o próprio eu falar o meu treinador o que seja falar perguntar com uma organização claro que vai ser no início vai ser mais pequena como é óbvio porque as organizações maiores não vão chamar pessoas que nunca fizeram nenhum combate profissional por exemplo o UFC a Bellator o World Championship vão chamar pessoas que têm visualização ou que já têm muitos combates ou amadores ou que já têm muitos combates profissionais que têm um bom cartel têm boas mais vitórias do que derrotas agora por exemplo para começar ligas profissionais mais pequenas que pagam menos como é óbvio mas basta mandar o meu treinador por exemplo olha tem aqui este atleta que está mesmo que não tese um combate amador está a treinar connosco quer fazer a estreia profissional tem alguém para fazer a estreia com ele pronto ah não sei aqui olha temos este atleta em que peso é que ele vai ok neste peso pronto ok junto aí lutamos estreia profissional não interessa porque é que optas por estar numa dor nesta fase eu opto por estar numa dor porque a diferença é como dizer profissional o cartel já é muito importante por isso o ter uma derrota ter duas derrotas ter quatro derrotas ter zero derrotas faz muita diferença eu posso estar eu para entrar por exemplo numa liga boa como o UFC essas ligas é aquela que a gente ambiciona o UFC é aquela que a gente ambiciona exatamente que é ser campeão tu podes ser campeão do mundo em todas as ligas e és campeão por exemplo és campeão no mundo se fores campeão da bela atora és campeão da bela atora és campeão do mundo se fores do one champion és campeão do mundo mas aquela que tem mais significado e mais impacto campeão do mundo é a campeã do UFC que é mais reconhecida então para eu chegar para o UFC eles para chamarem normalmente podes ter sorte por alguma ocasião eles precisavam do atleta naquele momento e tu estavas preparado e eles chamam se fores profissional eles chamam olha houve um atleta que se magoou precisávamos de alguém neste peso por isso é que alguma coisa está sempre preparado também portanto olha dá para veres lutar não sei o que e podes ganhar um contrato aí foi o que aconteceu ao André Fial agora que é um lutador português que entrou agora para o UFC foi isso que aconteceu exatamente ele estava preparado para lutar houve um que se lesionou e ele olha quer lutar pronto entrou para o UFC sim mas normalmente eles vão chamar é prospectos é pessoas que eles achem que têm futuro e que são bons mas que normalmente convém terem já um recorde bom um recorde positivo de preferência que tenham lutado contra pessoas relativamente boas não é tive a lutar aqui na liga da esquina que é fraquinha e estou 10x0 mas lutei só contra gás que tinham 15 derrotas e uma vitória isso não lhes interessa lutar boas em lutar contra adversários que era possível que eles ganhassem era possível que tu ganhasse que tu ganhassem que tu ganhaste tens um recorde um recorde positivo em que estás 5-1 6-0 o que seja por isso o cartel em profissional é muito importante eu não vou para profissional já porque eu quero ter o máximo de experiência amadora porque aqui o cartel em amador não interessa não é que eu tenha um mau cartel em amador mas não me interessa para nada o que interessa é fazer o máximo de competições ganhar o máximo de experiência ganhar o máximo de controlo do meu corpo e a sensação de o nervosismo esta coisa toda cada vez eu vou gerindo melhor não é que vou deixar de ter porque toda a gente tem nervosismo toda a gente tem medo de alguma coisa quando vai lá entrar seja medo de apanhar que faz parte seja medo de desiludir alguém seja medo pá o medo faz parte o que seja sempre há sempre um mudinho há sempre uma insegurança há sempre uma ansiedade há sempre um nervosismo o que vai acontecendo é que à medida que vais tendo mais experiência vais conseguindo gerindo isso melhor e vais utilizar isso a teu favor até na competição e não o contrário por isso eu quero ter o máximo de experiência amadora porque não me interessa só os resultados interessa-me é competir é fazer o máximo possível claro que quando vou mundiais e europeus é diferente porque aí já me dá outras hipóteses porque eu sendo campeão do mundo já as ligas profissionais já vão ficar é diferente são estas ligas que vão buscar quem acham que tem interesse ou é isto que podes candidatar à liga posso me candidatar mas é difícil essas ligas muito boas é difícil candidatar normalmente elas vão te buscar ligas assim mais pequenas cá em Portugal em Inglaterra há ligas que tu podes candidatar mandas o teu currículo mandas o teu cartel mandas as coisas eles podem te aceitar ou não agora o UFC não vale a pena mandar eles vão te ver ou precisam de ti e perguntam olha tem alguém algum atleta normalmente eles mandam o que mandam às equipas depois que tens de ligar é boas equipas de management que tem vários atletas tens neste momento neste momento ainda não como tomador neste momento não sinto necessidade disso não me interessa ainda quando for para profissional porque depois também quer me ligar a uma boa ou uma que eu sinta que seja mesmo boa então agora quer fazer o máximo de combates amadores não me estou preocupado com isso no final quando tiver quer ver se mestreava no início do próximo ano por isso no final deste ano vou começar a preocupar com essa parte de encontrar uma boa equipa para me fazer o management dos combates de tudo porque aí é que vai eles é que têm o trabalho depois a partir daí de ou mandar-me um currículo para umas ligas para ver se aceitam ou de é pá, olha precisamos do atleta eles mandam o UFC por exemplo fala com a equipa com uma equipa de management não estou inserido por exemplo precisamos do atleta de 70kg para lutar no dia X porque faltou o atleta lesionou-se pá, tens alguém neste peso olha Zé queres lutar não sei o que neste peso não sei o que mais pá, olha ótimo é aí que surgem essas oportunidades essas oportunidades é estar sempre preparado às vezes até um bocadinho de sorte ou se não e depois é ser inteligente da maneira como vais gerindo o teu cartel as tuas vitórias as tuas derrotas saber contra quem é que vais lutar não fazer coisas malucas do género é pá, olha estão-te a oferecer 3.000 euros para eu lutar na Rússia contra um atleta que está 15-1 e tu tens para aí dois combates pá, e pá mas estão-te a oferecer 10.000 euros 10.000 euros ou seja 10.000 euros fogo, vou lutar eu me perco eu ganho 10.000 euros pá, mas estás-te a queimar estás a queimar há pessoas que vão porque, pá precisam do dinheiro e acontece muito em Portugal é que o maioria das pessoas vão para o profissional porque fazem um dos combates amadores e vão para o profissional porque querem pá, precisam ganhar o dinheiro precisam não tem maneira de sustento é pá, precisam ter sustento só que também é que muito pouca experiência pá, se calhar resulta no primeiro segundo, terceiro combate mas depois começam a partir daí começam a apanhar pessoas mais duras com mais experiência e vai ser mais difícil eu quero fazer o máximo de combates para quê? por exemplo eu agora vou mestrear em profissional daqui eu tenho 17 combates amadores eu quero fazer 30 vou mestrear profissional vou lutar contra um atleta que tem 2 combates amadores mas estamos 2-0-0 profissional mas ele tem 2 combates eu tenho 30 tens muito mais experiência tem muito mais experiência não é que a experiência faça tudo como é óbvio mas faz diferença conta como é óbvio conta e sabes isso no fisiculturismo as pessoas têm mais experiência tudo conta dá-te uma base maior para depois para a prova dá-te uma segurança dá-te tudo não tem nada a ver uma pessoa que tem experiência tem segurança sabe já passou por situações difíceis dentro do combate já passou por situações difíceis já sabe o que é aquela situação sabe como reagir pessoas ganhei 2 combates 2-0-0 na primeira ronda vou estudar profissional estou aí depois no profissional se não consegui me 2-0-0 na primeira ronda e se estou numa posição de vantajosa como é que agora vou agirir a partir daqui como é que eu vou sair daqui se nunca estive nesta posição é amador pá olha ok este combate perdi o gajo agarrou-me não consegui sair dali ele estava-me só a agarrar ok pá próximo combate já sabes agora utilizaste-te já sabes pá perdeste que seja agora aprendeste 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 porque não quer perder é sempre aprender é sempre experiência por exemplo agora fui lutar este campeonato em inglaterra fui avisado com duas semanas de antecedência da luta o mérito do meu adversário ele ganhou e com todo o mérito ele tinha tinha um bom jogo era melhor até do que eu pensava no que na parte que eu estava não estava a esperar que eu fosse tão bom num aspecto da luta mas eu fui avisado com duas semanas de antecedência a luta era uma luta pelo título por isso era uma luta que me interessava como é óbvio mas era no peso acima do que a luta eu lutei em 70 era em 75 quilos por isso era no peso acima com o atleta que estava-se a preparar há dois, três meses já para aquela luta porque ele já sabia que ia lutar só mudou o adversário é pá e perguntaram-me se eu queria aceitar eu estava com não estava com nada de especial mas estava com umas lesões nos pés tinha dado os seus dedos nos pés não estava conseguindo apoiar o dedo do pé no chão depois fiquei com uma gripe estive doente estive para cancelar a luta mas depois mesmo assim foste não é experiência independentemente e fui para o combate fui para o combate o que aconteceu? fui para o combate a gerir em vez de ir para o combate vou dar uma massa porque eu tenho cardio porque o meu jogo é muita pressão é muita pressão é ir sempre atrás pá mas depois eu preciso ter cardio quando estiveste doente estiveste com gripe não conseguiste fazer uma boa preparação para a luta não tinha cardio tive que gerir o combate muito e houve umas alturas que eu podia ter explodido e que não explodi porque estava a tentar respirar aguentar para aguentar os 5 e depois era 5 rounds eu normalmente faço 3 rounds como era uma luta pelo título eram mais 2 eram 5 rounds então ainda era mais desgastante desgastante então eu tive que gerir muito o combate consegui gerir o combate mas ele teve mais controle do que eu não levei damage mas ele teve mais controle do que eu e ganhou o combate ganhou bem tem o mérito dele defendeu muito bem as minhas projeções e conseguiu reverter muitas vezes pá mas eu não fiquei nada até ter ficado aí foi o perdinho foi ótimo foi uma experiência foi uma experiência nova ter que gerir um combate quando sabia que não estava a 100% porque pode chegar a oportunidade olha vais lutar para o UFC pá o UFC tem que ir pá mas eu não estou 100% estou com uma lesão estou não sei o que pá olha vais ter que gerir isso vais ter que arranjar a maneira porque pá isto é uma coisa que tu não podes perder tens que aceitar porque é uma ótima oportunidade então pá já sei já sei já passei por isso depois é o stress todo gerir o stress todo e pá voltar e não estou 100% cara estive doente estou com estou lesionado de aula pá o stress todo depois o psicológico começa o que eu senti foi que eu estava mal mas o meu psicológico de saber que ia lutar e que não estava bem ainda me estava a prejudicar mais tudo junto estava já a influenciar estava a influenciar tanto que eu fui fazer fui fazer-se 3 sprints na airbike de 20 segundos com 2 minutos de descanso pá e o terceiro sprint ia caindo para o lado estava mesmo a passar mal tive-me deitar na casa de banho estava mesmo tive 20 minutos sem me conseguir levantar que estava tonto porque mas saís-te daí com lições para da próxima vez já saberes e conheces o teu corpo de forma diferente conheço o meu corpo e sei que aguento as 5 rounds se eu aguento os 5 rounds eu não estava preparado para aguentar os 5 rounds não tinha treinado não estava bem não estava 100% sei que 100% faço os 5 rounds que era um sustento e 5 rounds 5 rounds é ué pensava sempre pá mas agora sei que com certeza que sou capaz de fazer os 5 rounds se tiver preparação sem preparação a conseguir com preparação faço os 5 rounds a brincar por norma para ter aqui também uma noção nos combates amadores não há pagamento não nos profissionais já há um pagamento por esse um prémio monetário por esse combate normalmente num padrão não vá normal como é que estão esses valores depende os pagamentos cá em portugal são é pá é normal porque justamente tem a ver com a cultura do país de ver os combates ou não por exemplo tem a terra que viveu uma competição em que tinha 27 não é 29 combates 26 eram amadores e só tinha 3 profissionais 3 ou 4 profissionais pronto eram muitos combates profissionais eram só amadores e tinha estava cheia casa estava cheia mais de 600 pessoas dentro de uma discoteca assim uma coisa absurda estava um calor uma coisa maluca cá em portugal fazem eventos em pavilhões e aquilo está tem meia dúzia de gatos pingados não há tanta cultura então lá elas vão ver com o amigo do outro vão todos ver aquilo é uma confusão era o pessoal todo a curtir toda a gente os ingleses vieram todos aí ganham o combate aqui não há muito isso então os eventos aqui não conseguem pagar tão bem porque também não recebem tanto para conseguir pagar como é óbvio portanto os preços aqui são baixos lá eles estavam a cobrar-se 40 euros de bilhete para a entrada para ir ver o combate e estavam a pedir 16 euros de pay per view para pagar na internet porque eles já ganharam muito dinheiro conseguiam pagar os atletas profissionais os atletas profissionais conseguiam receber melhor terceira que receberam para cima de mil dois mil três mil euros e em Portugal os matarem em Portugal 400 300 400 500 euros por combate vai dependendo das ligas como é óbvio isso não é uma coisa certa mas sim há volta disso há certos combates por exemplo Luxemburgo outros países assim também há volta do mesmo vai variando pode aumentar um bocadinho mais onde é que é qual é o país mais forte nesta ano é a Rússia não é a MA é os mais fortes são os russos neste momento são os russos eu vejo isto pelo amador pelo profissional pelo UFC não vejo porque o UFC não tem assim tantos russos tem alguns porque eles também não contratam todos se o UFC contratasse os russos todos aquilo era só russos não tinha quase mais país nenhum porque os russos estão de facto tem uma cultura uma tradição desde pequeninos a treinar do wrestling porque o wrestling apesar de tudo é o desporto dentro do MMA a arte marcial não mas o desporto de lutança que domina mais ou que tem mais campeões o pessoal que vem do wrestling e depois vai para o MMA normalmente tem uma boa base e na Rússia tem muitos wrestlers tu que estás nesse meio o wrestling também passa muita mensagem que há ali um bocado de teatro não é o wrestling WWE é o wrestling luta livre luta greco-romana é aquele wrestling que usam aqueles fatos assim bem maricas onde acontece mesmo a luta não é que acontece mesmo que há projeções a WWE sabemos que há muito o teatro ali a diaxar e muitos de atores da Hollywood tens o The Rock a WWE eu tenho de olhos todo o mérito aquilo não é nada acredito que não seja nada fácil fazer WWE é preciso juntar as artes do wrestling com a arte do teatro aquilo não é nada fácil depois que aquela gente toda a ver tens tentado eles acreditam que aleijam-se mesmo e tem que treinar depois tem que ter aquele corpo aquilo é tudo show off mas tem que ter aquele corpo tem que ter alimentação porque ele é muito tempo a fazer aqueles combates de uma hora quase e tem milhares milhões de pessoas a ver aquilo são espetáculos vistos por muita gente aquilo é muito difícil e tens muita gente que muito ator conhecido aliás temos um de renome que é o The Rock que veio de lá e o homem tem um físico e um trabalho feito ao longo da vida dele é impressionante inspirador inspirador é uma base eu provavelmente não iria só se fosse para fazer remistir ou assim porque sou muito pequenininho da grande não tinha hipótese mas há muitos produtos da EMA que depois vão para lá pá mais por causa do cachê porque lá é muito dinheiro que ganham pá no WWE portanto da Ronda Rose que era uma estrela do UFC decidiu para lá as mulheres é mais pronto não sei o que pá e há lutadores o Brock Lesnar fez o contrário foi da WWE para o UFC ele está no UFC por isso que lá há uma agora não é certo pessoal o Brock Lesnar fez porquê? porque o Lesnar fazia mesmo luta livre o Brock Lesnar fazia mesmo luta ele era mesmo não era só o WWE não era só o teatro ele também fazia mesmo luta pá e era um gajo muito grande muito forte juntou isso a saber dar um murro ao outro e foi para o UFC e conseguiu ser campeão quem é que é o teu maior ídolo em Portugal? aquela pessoa que tu admiras o percurso que se tem destacado alguém que tu admires aqui? a pessoa que mais admira em termos de currículo da MMA profissional é o Rafael Silva sem dúvida neste momento ele já não luta pá mas ele tem uma carrada de combates já lutou no One Championship já lutou em ligas muito boas pá e eu já treinei com ele é pá uma pessoa 5 estrelas mesmo e é pá é um monstro a lutar aquilo é uma coisa eu às vezes quando treinei com ele eu sou bom normalmente eu sou bom de chão é onde eu me sinto melhor é onde eu levo mais as lutas é para o chão e eu fazer chão com ele eu sentia que era um boneco eu parecia pá ele é um monstro é uma coisa e tem 40 talentos e tem um físico uma coisa como se não como se estivesse pá e era daquela pessoa que lutava não era de termos diferentes mas ele lutava contra quem fosse quem que aparecesse há uma história que o mestre está-me se vou contar acabou de fazer uma luta no peso dele pá é 80 e tal quilos que era o peso que ele lutava acho eu e depois não havia ninguém para lutar com um bisonte de 80 e tal quilos um heavyweight e ele tinha acabado de fazer a luta dele disseram olha queres lutar contra ele ele bora vamos lutar e ganhou a luta no heavyweight não havia mais ninguém é pessoa que eu em termos de currículo em Portugal que eu admiro mais mas temos muitos nomes bons agora profissionais temos o André Fialho temos o Pedro Carvalho temos o Manoel Kp temos atletas muito bons que estão estes que eu disse o André Fialho e o Manoel Kp estão no UFC o Pedro Carvalho está na Bela Torra que são as duas ligas mais importantes o EMA está a crescer cada vez mais e temos a crescer cada vez até mais público lá fora é o desporto sem dúvida que está a crescer mais é o desporto neste momento o EMA é o desporto que está a chegar a níveis de boxe e mais está uma coisa mesmo abismal cá em Portugal está a crescer não tão depressa como no resto do mundo mas está a crescer não só pelos resultados agora temos de ter atletas profissionais mas mesmo nossos resultados amadores que estão-se 10 e 10 campeão europeu e o Moreno também tem sido que foi o atleta que foi vice-campeão europeu o Leandro também foi campeão do mundo em júnior estamos a começar a ter resultados então as pessoas estão a começar a ver que a força lusitana e que nós o poder português quando se diga e quando quer quando é a sério quando é a sério qual russo qual quem vai tudo à frente não há cá não somos um povo com muita garra sem dúvida alguma e também isto é o trabalho que cada vez mais de partilhar o percurso partilhar a jornada de inspirar outras pessoas e depois ajudarmos uns aos outros a acompanhar o muito importante é que como nós cá em Portugal não somos muitos e não temos muita tradição disto mas se as pessoas ou gostam ou pelo menos querem ver a bandeira portuguesa ao chegar acho que tem que ser uma união porque o Estado não ajuda é verdade são muitos esportes não sei o que mas o Estado é futebol não sei o que é em contra do que as pessoas mais procuram as pessoas procuram mais portanto utilizam muito futebol e somos muito bons mas também somos muito bons em outras coisas futsal que estão a apoiar mais mas também é futsal futebol é que é futsal mas somos muito bons em futebol de praia também não é só com coisas com bolas somos muito bons em canoagem somos muito bons em triple salto somos muito bons em lançamento de tupé somos muito bons em judo somos muito bons também em M.A. mas o pessoal tem que apoiar e temos que ser unidos nisto tudo valorizar valorizar e pá ok se aqui tu precisas ir lá fora se aqui eu tenho possibilidade de ter ran ajudar ajudar-nos uns aos outros eu acho que nós portugueses nós temos essa vontade mas eu sinto quando as pessoas quando eu pedi agora fiz um golfón e para ir ao mundial as pessoas foram e ajudaram mas sinto que ainda e depois é aquela coisa de acharem com o M.A. ai o M.A. não sei o que pá eu acho que tem que haver as pessoas têm que perceber que o M.A. não é o que havia antigamente o vale tudo aquilo era de facto e há valores há princípios também associados está associado a artes marciais artes marciais que tem todos os valores que pá é o M.A. veio das artes marciais é o conjunto de artes marciais o M.A. começou no vale tudo que era ver qual é que era a arte marcial melhor descobrir qual é que era a arte marcial depois é que começou o M.A. depois é que criaram o Ultimate Fight Championship que era o UFC e depois o UFC criou apareceram mais ligas e depois começou a aparecer o M.A. e agora está a aparecer a Amaf que o objetivo da Amaf que é a Liga Amadora é chegar aos Jogos Olímpicos chegar ser um desporto olímpico por isso o que eu fui agora vice-campeão europeu fui vice-campeão europeu eles ainda não conseguiram entrar porque estão é muitas é muitas complicações é muitas burocracias para entrar para ser desporto olímpico mas o objetivo deles é tornar-se desporto olímpico o amador como é o profissional nunca pode ser por isso é como o boxe está a dizer mas o objetivo tinha sido vice-campeão olímpico se já fosse desporto olímpico e em termos de número de atletas já tem número de atletas e número de coisas e número de países a competir suficiente para ser um desporto olímpico tem muita gente mas é muitas burocracias é muito problema com as regras e a Amaf está muito preocupada que eles mudem as regras do desporto para entrar para ser desporto olímpico por causa da visualização lá para fora se calhar não querem que haja impactos pancadas na cabeça ou pancadas no chão quer para ser uma coisa mais por exemplo o taekwondo mudou muito desde que tornou-se um desporto olímpico começou a ser muito mais um jogo do que propriamente uma luta de taekwondo passou a ser muito mais pontapés que fazem como aquele eletrónico agora os coletes eletrónicos e não sei o que passou a ser muito mais uma dança do que propriamente uma luta de taekwondo já não é bem o que era antigamente os taekwondo agora são muito achas que perdeu um bocada a essência eu acho que perdeu eu acho que perdeu por exemplo há muitos pontapés que eles fazem que aquilo é só mesmo nunca nem lutava numa luta porque apesar de tudo é uma arte marcial é uma luta é aquilo não é mesmo é quase uma esgrima com os pés agora é uma esgrima com os pés é um toquezinho é pá olha foste campeão do mundo e foste campeão do mundo taekwondo o que é que daste é pá dei um toquezinho assim ganhei um ponto campeão do mundo taekwondo nem foi por exemplo há pontapés há coisas que eles agora fazem há um pontapé que é um pontapé escorpião que é um pontapé assim que levanta uma perna assim por trás porque eles têm muita elasticidade mas é aquilo nunca na vida uma luta alguém faz aquilo é um toquezinho é só mesmo para tocar é uma coisa eu acho que está a perder o taekwondo olímpico a sorte é que temos outras modalidades dentro do taekwondo temos outros campeonatos outras coisas que já é mais a sério só que o problema é que aquilo é o mais importante porque é o reconhecido olímpicamente e o EMA tem medo é que eles façam isso que mudem muitas regras comentam muitas coisas para mudar e deixa de ser EMA para achar outra coisa ou alguém falavas-me há bocado em off de um campus que fazes para te preparares ali cerca de 3 semanas como é que isto pode ser mais como é que isso funciona? eu neste momento não faço ainda mas fiz um de duas semanas agora para o Mundial mas isso é o que todos os atletas fazem profissionais e é o que acho que faz sentido já tive muitos pensamentos na minha cabeça de se acho que faz sentido ir treinar lá para fora porque o problema também cá em Portugal para mim neste momento é ter pessoas para treinar para pessoas que estejam no meu nível não no nível em termos até de técnica mas de querer competir de querer tanto como eu porque é preciso isso para conseguir evoluir para ter alguém que seja tão competido tens um parceiro de treino com o Rui o Rui Morgato tanto ele como tu que já treinaram aqui o único problema comigo é que temos o mesmo problema é que ele é bem mais leve que eu então eu treinar com ele eu posso treinar com ele estamos ali a motivar só que ele está a treinar com uma pessoa mais pesada então não consegue aplicar as coisas porque eu sou muito mais pesado que ele é mais forte e eu treinar com ele aplico as coisas mas que se calhar que se fosse uma pessoa do meu peso se calhar tinha mais dificuldade por isso mesmo nós a treinar precisávamos mais e depois começamos a saber também as manhas um do outro sabemos o que é que vai fazer o que é que vai fazer por isso precisávamos de mais gente aqui em Portugal temos esse problema temos pouca agenda ainda para treinar temos poucos então os campos são muito importantes eu pensei é ir lá para fora mesmo para viver lá fora para competir só que eu acho que é possível eu treinar e competir treinar cá em Portugal e representar Portugal e chegar ao UFC mesmo a treinar cá em Portugal só que preciso de fazer campos de treino noutros países por exemplo os campos de treino o que funciona é por exemplo na Tailândia eles têm alturas em que tem sempre pessoas lá pessoal lá a treinar de vários países vão lá treinar mas eles fazem por exemplo se fosse um atleta profissional olha tenho uma luta neste dia ok então vou me marcar se tiver contacto se tiver ligado se tem uma parceria com o ginásio lá na Tailândia é mais fácil mas se não olha um mês um mês antes da competição vou para lá e vou ficar lá a treinar para me preparar com os atletas com aqueles atletas todos porque ele tem atletas todo o mundo profissionais amadores o que seja dos melhores vou para lá e vou ficar um mês a treinar só focado naquilo porque ali estou focado na alimentação no descanso e no treinar é só aquilo então eu faço isso e treino com o pessoal muito diferente e os campos de treino todos os atletas fazem os atletas profissionais fazem com preparação para as lutas por isso fazem campos de treino mas normalmente fazem com os treinadores deles ou fazem ginásios por exemplo o André Fialho foi viver para os Estados Unidos ele treina lá agora numa de umas academias que é a Sandford que é uma das academias com mais atletas reconhecidos e pá um excelente ginásio ele treina lá e os campos de treino dele é dois meses antes está lá pá eles são muitos mas o treinador deles pá foca-lhe o treino específico ok vamos lá com o atleta X ele é ele é canhoto é o que seja não sei o que ok agora vamos preparar isto é o que ele faz bem pá mas tem um campo de treino específico para lutar contra ele eu neste momento como sou amador não preciso disso mas a parte do treinar com mais malta e rodar com o máximo de pessoas e conhecer isto a técnica deste a técnica do outro e pá isto é o que é uma coisa que é ótimo então eu quero agora ver se antes deste ano da próxima que eu vou fazer e no mundial também quer ver se vou agora estou a pensar ir para o Adar para a academia para a Shinobi a fazer que eu já fui em dezembro porque o treinador que é o Colin que é um dos treinadores do McGregor que está muito interessado em ajudar agora a seleção nacional e ajudar aqui o desporto a crescer o EMA a crescer em Portugal tanto que ele quer até que eu faça um evento provavelmente e pá quer ajudar o EMA a crescer ele disponibilizou-se para ajudar o pessoal da seleção nacional para ir lá treinar e foi ótimo eu estava focado 100% era acordar treinar nem tinhas distrações nenhumas porque às vezes mesmo que não não é família mas quando estás muito habituado muito rotinado na tua vida na tua casa às vezes começas a chegas a casa entras no sofá agora quando estás num sítio diferente com pessoas diferentes pá é aquela coisa está tudo com aquele foco direcionado para ali pá e faz bem faz bem fez muito bem ter aquele aquelas duas semanas em que eu estava agora imagina um mês duas semanas em que eu estava ali 100% focado naquilo em que estava 100% focado em em treinar em comer bem em descansar e que não tinha outras distrações era só aquilo pá durante aquele tempo fez muito bem e é importante perguntar como é que isto é financiado é do vosso próprio bolso ou tem algum apoio para este tipo de campos não é tanto em amador como profissional é tudo do nosso próprio bolso os profissionais o que é que fazem é que por exemplo sou atleta profissional vou fazer um combate em que vou receber me desimaginar 10 mil euros ou seja independente se ganhar ou se perder pronto tenho que dar uma porcentagem desse valor para o campo de treino para o ginásio onde eu vou treinar ok 20% é para o campo de treino mais 10% é para o manager pronto os profissionais fazem assim os amadores não os amadores é quanto é que custa o campo de treino na Tailândia 500 euros está pronto 500 euros pagas faz a viagem ou arranjas patrocinadores que te consigam pagar isso então desarrasca-te desarrasca-te e é assim temos que investir muitas vezes para podermos depois ir buscar o retorno não é o estimador o que eu estou as pessoas mas tu não ganhas nada ganho experiência ganho experiência ganho isto é um investimento isto é um investimento exatamente um investimento em mim para colares mais à frente para colar que estou a ver se arrasco não vou conseguir não tenho dinheiro para pagar as coisas todas estes campos de treino não tenho dinheiro para pagar estas coisas todas que quero fazer e que poderia fazer e os materiais de treino não sei o que não tenho dinheiro para isto preciso de ajuda de patrocinadores ou seja que me queiram ajudar que depois de certa forma também vos conseguirem ajudar se eles me ajudarem a mim se calhar também vos vou conseguir ajudar se calhar não tanto agora mas futuramente quando começar a crescer se calhar até vou-lhes dar agora já dou algum e futuramente ainda darei mais por isso eu acho que é uma aposta é uma aposta eu acho que apostar nos amadores agora que estão a começar e que têm dado resultados e eu acho que tenho sido um desses os potenciadores acreditarem acreditarem como eu acredito em mim eles acreditarem em mim também e vamos crescendo todos juntos e chegar lá aliás e é uma ferramenta de divulgação muito importante para as marcas é terem atletas que se identifiquem com os ideais dessas marcas que estejam em ascensão e que possam fazer esse caminho claro em relação às tuas redes sociais quais são as questões que te fazem mais vezes o que é que o pessoal quer saber mais com mais frequência sobre o teu percurso nas redes sociais normalmente as perguntas é quando é que vou competir agora outra vez quando é que é a próxima competição quando é que não sei o que já tens a data a próxima competição em princípio deve ser 14 de maio 14 de maio na Inglaterra outra vez no mesmo evento que vou mas agora no meu peso com o tempo de preparação e pá eu queria ver se fosse que era para o título porque já que fui lutar para o título já que hoje fui ajudar porque fui lá substituir um atleta que se tinha lesionado agora que me deem uma luta para o título no meu peso mas em dia 14 de maio tenho provavelmente essa luta que é a próxima como costumam perguntar mais também é parte da alimentação o que eu faço a alimentação que foi o que eu já expliquei aqui suplementação assim para além da barra de proteína suplementação me perguntam sim pá suplementação assim como a whey as coisas eu tomo se precisar se precisar em termos de se achar que necessito em termos de não comer suficientemente proteína para as máquinas que precisavam então reforço com o whey mas não é uma coisa que eu tomo regularmente como a seguir aos treinos um batido do whey prefiro a barra de proteína com isso prefiro primeiro não sei que necessita mais mas exatamente tem a ver com as máquinas só por isso é o whey tem a ver que só com as máquinas normalmente não tomo whey agora multivitamínicos ômega 3 mais zingo magnésio acho que o pão de domingo já tem já tem que vir essas coisas todas de minerais exatamente é isso pronto e uma boa alimentação em termos de alimentação é isso alimentação pah fita o suco aquelas coisas do costume as gorduras as coisas todas pah normalmente a gente fazer algumas coisas com as papas da aveia fruta almoço uma proteína uma proteína branca o arroz batata ou o que seja à noite uma supinha que é por causa mais de legumes mais pronto mais ou menos isto perguntou-me isso perguntou-me também quando é muitas perguntas quando é que começo a dar aulas e como é que eu já dou aulas inclusive o que gostavas de fazer também é focar-te mais nessa parte da formação do treino sim pá eu sei que futuramente vai ser provavelmente o que eu irei fazer não tenho isso tipo de lado nem tenho a dizer ah não sei o que eu vou abrir uma academia quando acabar a minha carreira profissional mas sei que é uma coisa que se calhar até vai acontecer ou mesmo de aulas de aulas particulares o que seja sei que vai estar dentro disso mas eu neste momento já estou a dar aulas estou a dar aulas em Lisboa mais para ajudar o meu mestre porque é o mestre que é o treinador principal eu estou lá a ajudar mas estou a dar aulas em Lisboa numa academia que é na Jorge Espina Jorge Espina associação estou a dar aulas da EMA 13 e 15 da A7 agora aqui na zona neste momento ainda não estou a dar aulas pá estou e porque também não quero muito focar em dar muitas aulas porque como o foco é treinar não quero aquela coisa que eu disse 50% das coisas 50% do treino e depois 50% focado noutra coisa não eu quero 100% focado no treino as aulas ajudam porque depois ganho sempre um dinheirinho e ganho sempre alguma coisa que me vai ajudar também a investir no teu percurso qual foi aquele combate mais marcante que tiveste até hoje acho que foi o combate mais marcante tenha saído lá a maior aprendizagem ou a maior vitória digamos assim foi o primeiro foi o primeiro porque o primeiro acho que o primeiro combate já fiz 7 combates mas o primeiro combate eu saí do combate e pensei assim eu sou horrível ainda bem que eu não fui profissional isto foi o que estava a pensar com o sítio do combate ganhei o combate mas achei que agora não vou ver como foi muito mal mas na altura até não foi mal para a minha técnica para o que eu tinha de treino na altura até foi bastante bom fiz 3 rounds e depois empatámos então fizemos mais um round para desempatarem no último round ganhei-lhe combate o leão com uma chave do pescoço até as últimas a morrer uma coisa simples um primeiro combate uma coisa assim em que levei até foi dos combates em que levei mais que levei mais damage que fique mais magoado tinha-te que idade? tinha 18 depois foi dos combates em que fiquei mais magoado epá um ano depois vinhas a ser vice-campeão exatamente do mundo da Europa Europa agora é que vais fazer o campeonato exatamente vou da Europa e do mundo foi marcante esse combate porque eu saí do combate assim saí do combate epá eu não vou fazer isto mais não vou fazer isto mais na minha vida não sou não é para mim não é para mim não é para mim eu vou epá esquece tu és horrível epá eu pensei epá não gostei da minha prestação na altura já mas achei que não tinha mesmo jeito nenhum para a cabeça epá mas fiquei assim olha vamos dar mais uma oportunidade às vezes as pessoas quando acontece uma coisa ganhei mas nem foi por ganhar ganhar ou tivesse perdido eu achei que ele foi epá foi muita cansativa e foi muita desgastante e o stress e a ansiedade eu fiquei assim epá isto é horrível não é para mim é muita pressão é muita pressão é muita coisa as pessoas a gritarem não sei o que eu saia epá esquece epá porque eu gostei quando entrei no autógrafo mas depois a luta em si aquilo para mim foi um stress muito grande só que epá depois assim fui ao mundial fui ao mundial fui contratado foi chamado foi chamado para a bola para fazer parte da seleção nacional e fui representar Portugal no campeonato do mundo em que a gente dizia pá tu vai chegar lá pá não penso em ganhar aquela muita difícil o primeiro das pessoas falarem perto de ser o primeiro combate aquele muito difícil que é o melhor do mundo pá não pense em ganhar que vai ser muito difícil mesmo olha pode acontecer mas não vai já com essa perspectiva toda a gente dizia isso porque era uma coisa não era ganhar eu só tinha um combate e que não tinha treino nenhum quase na EMA tinha treino de fedeguinha feito jujitsu eu fui logo para o mundial epá eu fui logo para o mundial vamos não sei o que vamos ao mundial fui ao mundial fui chamado nos tryouts da seleção o seleção do que sou de mim e disse pá vai mas foi aquela também de pá olha vamos ver como é que tu sofres mas não não fiques muito também sem grandes expectativas exatamente então cheguei fiz a luta epá contra um búlgaro que era um país que também que era tem muito bons atletas e assim pá olhei em bulgária não sei o que é difícil epá e faço uma submissão na segunda ronda ganho um combate um combate pá aquilo foi uma sensação uma coisa mesmo só a coisa de entrar para dentro de representar Portugal que a bandeira às costas é uma sensação não há explicação e depois o lutar a adrenalina a sensação de estar vivo de aquilo é uma não há explicação é a adrenalina que tu tens dentro de um combate aquela coisa de saber que ele vai que está lá para magoar e eu estou pá uma coisa de sobrevivência de tudo é uma cena e depois mesmo tendo essa pressão toda estares com a cabeça e as coisas saberes o que vais fazer e teres consciência de que apesar de tudo é uma competição é um combate e que tens que estar não pode ser as coisas que me dizem mais ah eu não ia para o EMA porque se fosse para o EMA irritava-me e matava o outro gajo porque irritava-me com o combate ele batia-me eu irritava-me ficava cego e pá tens a cabeça no sítio primeiro porque se acontecesse isso provavelmente é que perdias mesmo de certeza porque se apossegasses isso é que perdias de certeza porque aquilo é um combate não é uma coisa de rua é um combate tens a lutar contra uma pessoa que também sabe autodomínio é esse autodomínio que estou a falar e isso pá por isso é esta coisa toda a sensação da adrenalina mas depois de saberes tens a autodomínio e controlares-te mas é uma sensação brutal eu fiz esse combate ganhei o búlgar e pá então afinal era impossível era bem difícil ganhaste o combate só que depois eu estava do género assim acabei esse combate e agora ganhei o combate tenho mais 4 para fazer mas eu não estava esperando ganhar aquele então quando fui fui para o segundo fui naquela depois aí foi o mindset que me falhou foi do género e agora vou fazer o segundo combate eu fui fazer o segundo combate estava mesmo não estava com confiança não estava nada porque eu sem fogo e nem estava esperando ganhar o primeiro agora vou fazer o segundo combate não estava preparado para aquilo não estava preparado perdi o segundo combate por submissão contra um russo e pá eu aí fiquei muito a mal estava lá o meu irmão a ver não sei o que fiquei mesmo em baixo só que fui vendo os outros combates e pá eu tinha nível para estar aqui se tivesse o treino se tiver o treino certo e se tiver as pessoas certas ao meu lado eu tenho nível para estar aqui com isto fui ver os combates até a final eu tenho nível para estar a disputar a final eu sei que consigo estar a disputar a final e no outro campeonato teve que eu seguir fui à final com o russo com um combate muito equilibrado em que ele ganhou também mas pá disputar até o final mas aí o que eu senti também o mindset foi que senti que eu fui para o combate é pá já é muito bom estar aqui a pensar já é muito bom estar aqui não foi do género pá estou aqui na final vou lá tudo este campeonato esta luta é minha vou com tudo vou ser campeão do mundo já que cheguei aqui agora vou ser campeão mesmo eu fui do género já é muito bom estar aqui então cheguei lá e senti que queria tentar demais então fiquei frustrado então também não sabes também não sabes porque é verdade que é muito bom estar aqui e pensar sempre vou dar uma melhor mas também às vezes pôr demasiada pressão sobre nós nem sempre isso é bom não pago dois bicos tem que haver um equilíbrio é preciso encontrar um equilíbrio exatamente não pode ser uma coisa não posso ir ser campeão não é estalar os dedos há muitos fatores aqui envolvidos é possível comentar não posso ir como é óbvio não posso meter pressão uma pressão estúpida sobre mim dizer que tenho que ganhar como é óbvio mas também não posso estar do género é pá olha relaxar é fixe é fixe agora eu seja o que Deus quiser eu seja o que Deus quiser não interessa não tenho que pá estou aqui já que estou aqui olha vou para ganhar e eu sei que sou capaz de ganhar pá se não ganhar ok e se ganhar como é que é é aquela coisa se não ganhar se não ganhar agora e se ganhar se ganhar os campeões os campeões do mundo estão olhando vamos para ganhar pronto o que acontecer a partir daí acontece não precisa ser esse mindset e agora as minhas lutas todas que foram agora no mundial foi todo esse pensamento foi vamos vamos ganhar vamos ganhar aquilo eu sou o melhor do mundo não tenho dúvidas disso contra o que é que seja fui lutar contra um russo foi o russo em que eu perdi agora no mundial eu fiz ganhei um ganhei um francês ganhei um irlandês depois fui lutar outra vez contra um russo pá tem aquela coisa que sempre perdi no último campeonato da Europa senti que fui roubado apesar de ter sido o combate disputado mas senti que foi assim porque aquilo foi na Rússia o combate foi na Rússia apesar de ser o campeonato da Europa foi na Rússia eram três árbitros russos o outro estava lutar contra um russo aquilo e o combate foi muito equilibrado mas senti que aquilo só os três só os três só os três árbitros russos já não acho que não faz sentido nenhum se há um desporto que quer ser desporto olímpico ter três árbitros de um país arbitrar com um atleta desse mesmo país não faz sentido nenhum mas pronto mas lutei com o trecho russo pronto mas tem a coisa de perder sempre contra um russo então ele lutar contra um russo que para mim é o melhor russo neste momento do meu peso amador é o melhor russo não é o melhor é o melhor atleta para mim é pá tecnicamente a experiência que ele tem ele tem 150 combates amadores tem 150 peço desculpa é que está a chegar a hora de usar o treino tá 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 exatamente deve ser 150 combates amadores é treino do dia vou te tirar o som senão isto aqui agora e então e começas a falar do russo vai treinar agora vai treinar é exatamente por isso 150 combates amadores tem uma experiência abismal uma coisa doida e pá eu tinha visto ele lutar e ele assim este gajo é um monstro este gajo ganha a combate é que ele não era igual aos dos russos que os russos vão sempre para o chão ganha no strike ganha no dá keos submete faz uma pressão domina os combates todos o pessoal tem medo ele está contra ele antes do mundial sei que eu vou apanhar alguma vez mas ele está num nível muito superior a mim eu tenho hipótese mas eu quando cheguei ao mundial ganha o primeiro combate eu estou aqui por alguma razão e eu sei que sou capaz e o treino todo que eu fiz lá porque ele tem 150 combates eu tenho não me interessa eu estou-me a dedicar ele só tem dois braços eu tenho dois braços ele tem duas pernas eu tenho duas pernas não tem nada mais que ele a única coisa que ele pode é mais que eu é experiência mas eu acredito em mim eu sei que sou capaz vou com tudo ganhei o segundo combate fui lutar contra ele e mesmo com estas coisas todas sinto que foi um combate toda a gente me disse foi um grande combate e eu fui com o combate para dar tudo nunca me senti nunca senti que ele estava melhor que eu senti que houve momentos em que por experiência por ele ter mais experiência que eu ele conseguiu reverter ali algumas posições e ficou a dominar ali há algum tempo e ganhou nisso mas ele não me fez não me fez não me conseguiu fazer nada é para sentir mesmo que foi ali detalhes que fez a diferença mas detalhes que eu consigo melhorar muito facilmente e que se os melhorar pá é completamente é pá foi mesmo ali foi o combate equilibrado e em abril temos mais agora em abril temos o ok e depois agora no final do ano é europeu e mundial e é para ganhar os três Zé futuro promissor e acredito mesmo que tens tudo aí para dar cartas é por isso que estamos aqui a conversar hoje obrigado obrigado fiz este convite porque também tenho acompanhado o teu percurso e acredito que isto tem tudo para continuares a evoluir e para ganhares estás com o mindset certo o mindset de ir para dar o melhor para vencer independentemente do que acontecer e esse é o caminho e isso é o mais importante gostavas de deixar alguma última palavra para quem nos está a ouvir é pá na vida outra vez agradecer mesmo o convite por me deixares vir aqui falar um bocadinho sobre a minha carreira e sobre o meu percurso pá para o pessoal que está a ver é que posso eu digo sempre eu sou um rapaz normal que tem um grande sonho mas que tem uma vontade ainda maior do que concretizar e é isso é vontade é querer é dedicarem-se acreditarem em vocês acreditarem em vocês a sério de que se vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem não interessa não pensem que se o X conseguiu vocês também conseguem ok é só trabalho dedicação e acreditar e vocês conseguem ok força pessoal e estamos aí ok e podem seguir nas redes sociais gjp.machados.mma exatamente no instagram onde tu partilhas também mais coisas e no fundo é isto o impossível só é impossível até que vá lá alguém em torno possível alguém que acredite mais do que os outros por isso está ao alcance de qualquer um mas acreditem e trabalhem para isso quanto a nós deixar aquele super like subscrever partilhar muito divulgar com quem vocês acreditam que pode ficar mais inspirado e pode ir mais longe com esta mensagem hoje aqui do José Machado contam connosco contamos convosco e aí Legenda Adriana Zanotto